Oi tropinha, beleza? Aqui é o Kilo, trazendo uma game play, dessa vez tô aqui no servidor BR e hoje eu vou trazer mais uma MD3, é isso aí tropa, vou trazer mais uma MD3 porque as partidas ficaram muito insana, espero que vocês gostem, se possível já deixa aquele like insano no canal, se inscrevam, tamo junto é nóis e bora tropinha, fui! Meu, eu nem consegui pular velho, tá doido, caralho, olha o Norbert mano, dá raiva dele mano, eu também sou assim ó, deixa ele, nice, isso, nossa bola, a bola voou, dois Norbert jogando, isso é pra lá JP, Ele o jameu Alô, ah, ah que isso, não pariu, eu vou freestyle, eu não use a merda de disco, freestyle é muito ruim Uh, pô, confia isso Tô com bugado, tô com bugado, tô com bugado, tô com bugado, tô bugado, tô bugado, tô bugado, não, o Toco é bugado Vamos fazer Ah, não arremessou, mano Ih, meu Deus do céu Que isso, cara Alô 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 Ah, foi mal, foi mal Ah, foi mal, foi mal Ah, foi mal, não, deixa eu parar no Fizum, mas é isso Meu bad, meu bad Ah, eu tô cobri ali Caralho Cala a boca Bincadeado Te amo Suspeito Te amo Ih, papai Oi, pode entrar aí Não Tá ali, achei aqui não Tá O Nobert vai nem pra mais, tomou um pouco, a gente indicou, não Vamos ver o Nobert Ah, o que é isso? Ah, ele me tirou? Caraca, mano, ele me tirou, velho Nem com o bagulho na mão, tá, velho É, o NQL tá aqui na carro? Não 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 Tá concentrado Ah, como assim, não peguei O que é isso? Não, troca, Adrey Não, 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 não Tá, tá me deixando mais pra cima Isso aqui doido Eu ia pegar o Out dele, mas ele não lutou Eu, eu, eu Ah, não deu certo não Apoio! 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 Vamos lá! É um bloater! Uh! Isso vai ser válido! Ah, droga. Eu só fiz. Tô com o dedo no aqui, ó. Tô olhando aqui igual maluco. Ah, deixa o cara jogar, né? Meu Deus, caralho! Apoio! Nossa, que mentira, velho! Caraca, foi lento aqui no clique também. Apoio! A bola brilhou, mas eu demorei um pouquinho, velho. Vamos lá! Boa passada! Nossa, era pro Drey, velho. Tá pra mim? O que é? É o jogo não gosta de mim mesmo. Vamos lá! Ah, tô expulado errado. Uh! Que isso? Ah, Priola. Ele nem saiu do chão, velho. 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 Insano! Olha o outro dele aí. Ah, que que isso, doido? Boa, R-Meno. Boa! Segurei ele ali. Vai dar pra você ter usado mais um antes de usar o outro. Boa! O que você está fazendo? Move! Boa! 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 Sei lá, acho que a dele é roxa. Ah, não, a dele é laranja, pô. A dele é ativa três vezes, mano. A dele é laranja, pô. Laranja é 30% de chance. Isso? É. Parece que é isso, sei lá. Reboa! Vamos fazer! Essa cara tá ridícula! Essa cara tá ridícula! É, ela ativa, tem um tempo depois de recarga. É, então, achei que o tempo de recarga vinha. Eita. Fui atrasado. Caraca, o cara pulou até de lado, tá ligado? É tipo a do... do... da ponte aérea. Tem um tempinho de... Pula. Achei alguém que cai mais um quarto do seu. Pulei atrasado. Caraca, tô com um tele... Oi? Pera, filho, esse pé pro seu tá quanto? Já tá com 48%, fi. Ah, lá, 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 lá. Que? Boa! Caraca, velho, ele... Meu Deus, mano! Falei a mesma coisa agora. Caraca! Tem um landank aí, ó. Teleplotou. Caraca! Tem nem pra ver o que eu vou colocar. Tem que bloquear o cara. Pô, o cara chato, mano. Caraca. Ai, fio completo. Hum, hum, hum. Aí, é. Droga. Ali é um freestyle que me deu. Um freestyle tá equipado, fi. Daqui a pouco começa. Uma hora ativa, uma hora ativa. Uma hora ativa. Carrozeiro, mané. Carrozeiro, mané. Carrozeiro, mané. Ih, bem mole, fica bem. Ah, meu cara, como assim? Não acertei, doido. Aham, tá ligado. Ah, ele inovou, ele inovou, pelo menos. Tá vendo eu jogar aqui, ó. Aprendeu minhas técnicas. Eu aprendi de fobia, mas o... Ih, eu não passei. Ih, eu esqueci essa ulti, mano. Eu também, mano. Não, não, não. Se ele é Tokenauta, se ele é Tokenauta, se ele é Tokenauta e se ele é Tokenauta, tem a probabilidade de ele fazer aquele bagulho lá de... vontade firme? Ai, cachorro. Ah, eu viro dele, dá um negócio de Tokenauta. Exemplo, Tokenauta, aí tu da Tokenauta, na ulti dele. Não, não, não. Tem a chance de ativar a vontade firme? Não. Na ulti do Cid? Vamos lá! É. Tem não, não. Acho que na do Cid não tem, não. Isso! Como que é isso aí? Parado? Morrendo? Tem muita luz! Uh! Ele tava na frente. Não, mas ele tá, ele tá opadão também. Ele tá no 80% já. É você, cara. Vamos! Tem que empurrar aí nessa mina. O que você tá fazendo? Rejeição! O que é isso aí? Caraca, eu tentei fazer a boa ali do triplezinho ali, mas... Não deu muito certo, não. Mas os caras só saíram. Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Boa! Boa! Quando desaparecer você tá compridendo agora só... Bela.... Vocêsackeram o e RC pra entrar em cima agora... Tapa! Uh, uh! Isso vai ser legal! Caraca é isso aí. As réila poucos... O cara tá de lute, hein? O cara tá de lute, hein? Eu achei que ele ia um tá, mano. Eu pensei que você ia dar topo na última vez. Que? O jogo tá contra. Que bom passe. Tá de sacanagem. Três pontos, três pontos. Isso vai ser verdade. Não fui, doido. Como é que o bagulho não pegou, doido? Vamos lá! Tá pra moar, tá pra moar. Não, faz isso não. Calma, rapaz. Tem um ult aqui. Ele vai de primeira. Ó. Nice. Cadê o tu? O tu que seca, rapaz. Cadê o tu? Cadê o tu? Cadê o tu? Vem ficha aqui. O cara tá contra tu? Meu, o Naube estrolou ali fazendo os dois pontos, velho. O Naube só sabe pontuar, quando não é pra ele pontuar. O tu não tá nem na campo. Ah, o tu já saiu quebrando, né? Então, por isso a gente ganhou. O tu, ele seca, velho. Ele bota uma energia negativa do caralho. Moral. Aí, no campeonato. Deixa eu ver aí. Deixa eu entrar na cal. E aí, no campeonato. E aí, no campeonato. Oh, quase que eu cheguei, dois. Que cara tá feia, velho. Vai com a porra. Que pariu. Que que foi isso, doido? Ah, me derrubaram aqui, ó. Que cara tá feia. O cara vem correndo do nada, velho. Do dash. Ah tá, estabilidade. Dashzinho. Quebrado. Cadê aí, JP? Passar, Watson. Pô. Cara chato, mano. Eu dormi em dormir. Ô, o Naube estrelou em pivô. Hum. Que? Tem que ter rápido. Ih, o JP caiu. O JP morreu. O JP morreu. Qual o jogo? Tô de ultimate ainda não, hein. Safado. Ah, minha der7. Tire point. Well,�חנו imitando a terra. Ele tocou muito devagar, mano. Ele tocou muito devagar dessa vez? Ou dele ta com muito, muito ódio. O le'e está fazendo? Hum, cara. Falando na outra. Tipo, tem inheritedly não. Ah... Ah, como assim que esse daqui não pegou ele pela camisa, doido? Mentira, velho. Ele pulou pro cima do Watson, mano. Sim, mano. De onde eu tava era pra pegar ele pela camisa, tá ligado? Nice, menor. Hum, quase eu segurei ela. Pode ir nele, pode ir nele, pode ir nele. É, eu voltei, velho. Eee, não tá, né? Ah, tem essa freestyle me mata, mano. Ah, esse freestyle é o maior bugado, mano. Olha isso, velho. Como é que eles derrubam a gente toda hora, velho? Toda vez que eu vou pra cima do Watson, o Watson me derruba. Aí, não dá. É, linha, lua, triângulo, bolinha X. Fazer, linha, lua, triângulo, bolinha X. Pronto, ativei, ativei. Aí, ó, agora já era. Agora já era. Nice. Que isso, velho, tá assim mesmo? É, pô. Você acho que eu peguei a zona à toa? Ih, aí eu demole. Cadê o dash? Não tem. Ah, miseria. Ah, não. Tem uma lá da cá, né, mané? Porra, o J.P. agora foi ninja, velho. Não deu na hora de quieta. Nossa, ele não tropecou, velho. Ó. Ainda tem o toque, cê viu? Não derruba de jeito nenhum, velho. Derruba ninguém. Tome! Oh! Ah! Que? Não derruba. Oh, é um one-hand-dum. Que? Watson tá largado? Watson tá largado? Você tava fora do garrafão? Ah, acho que ia tocar, né? Tem uma postura. Ah! Pode ir, 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 pode ir. Tem sim. Vamos lá! Ó o Nobis, tentando abrir o jogo. Vou confrontar nele. Ah! As minhas de dois de pivô também não tá caindo mais, não. Tem isso aí também, ó. O que é isso, rapaz? Ah, não. O que é isso? Eu ia chegar o Tano, pô. Eu quero jogar dia de onça, jogar dia de onça, jogar dia de onça, jogar dia de onça. O que é isso, rapaz? O outro também vai embora, rapaz. Ai, ô, parei ele. Parar aqui. Vai nele, que senão ele vai ramessar de longe. O tempo, já. Ah, não. 2 pontos. Oh, isso é pra mim. Ele me tirou. Ele me tirou da... Ele jogou... Jogou confronta em mim. Ah, não. Aí perdemos o jogo. Não pode fazer uma dessa, né? 2 pontos. Boa. Ainda não cheguei na embed. Caraca. Que legal a partida, velho. Que medo da puta. Vamos lá. Boa passada. 2 pontos. 2 pontos. Você tá, mano? Não pode. Não pode. Não pode. Boa passada. Vamos lá. Oh, isso vai ser... Ah, não, velho. Ah, mentira. Aê, jogo, obrigado. Não, ele tá de lute. Ele não tá de na carro, não. Nice. O jogo finalmente deu uma pra rapaziada. Pra Nova Iguaçu. Não é? Tentei dar com o fruto dele, velho. Que misera. Ele deu uma voltinha ali dos Paranauêves. Começa. Ele pegou. Ih. Ah. Nem pra cair uma bonitinha, né, velho. Uma marcada. Nem pra cair uma marcada ali. Vou fazer uma boa. Rapaz. Esse JP carregou. Caraca, aquele roubo do JP foi bonito lá. Laura Kawaguchi. Foi rápido. Foi, mano.